Canal na pressão, sempre na frente, com os melhores CDs. Comigo assim, meu coração te procura Mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo ele faria de tudo Tudo que o Chavine faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu? Fureira em frente do sol ou frio Em Acapulco ou num barril Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu? Fureira em frente do sol ou frio Em Acapulco ou num barril Vem, meu coração te procura Mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo ele faria de tudo Tudo que o Chavine faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu? Fureira em frente do sol ou frio Em Acapulco ou num barril Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu? Fureira em frente do sol ou frio Em Acapulco ou num barril Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 isso... Bate na palma da mão, bate na palma da mão Um, dois, três e tira pelo chão Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria um jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não aboto com esse beat forte Onde tem que ser discreto Enxergar-se um sentimento em corpo Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto E como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais E mais do que um ser Que só faz amor selvagem Eu quero te ver acordar Sem maquiagem Brassim, brassim, brassim Brassim, brassim Brassim, brassim Carnaval 2020 Este é a Lanzinho Brassim, brassim, brassim Ele é um jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não aboto com esse beat forte Onde tem que ser discreto Enxergar-se um sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto é pra tirar o pé do chão Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais E mais do que um ser Que só faz amor selvagem Eu quero te ver acordar Sem maquiagem Bora sim, bora sim Vem, vem E quem cai uma vez E vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir seu amor do tanto que cê sabe fazer Se me der seu amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Você fica milu e milu e miludindo E eu fico nu, fico nu, mar caindo E cê fica milu e milu e miludindo E eu fico nu, fico nu, mar caindo Bora! Carnaval 2020 Carnaval 2020 Como é que é? E cê lanjinho Se você sentir seu amor do tanto que cê sabe fazer Se me der seu amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais E cê fica milu e milu e miludindo E eu fico nu, fico nu, mar caindo E cê fica milu e milu e miludindo E eu fico nu, fico nu, mar caindo Só quem tá solteiro bate na palma da mão Já é a quinta vez Que você liga assim do nada Que dorme em camas separadas A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existir mais nada Foi esse o fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Por que solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai O solteiro A pegada é essa, papai Já é a quinta vez Que você liga assim do nada E dorme em camas separadas A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existir mais nada Foi esse o fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai 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 Ei, dona da razão Assim você me quebra Assim você me quebra Parece que tenho coração de pedra Ei, experimenta me pedir desculpa Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você Dar o braço a torcer Hoje eu tô aqui Mas amanhã pode ser diferente E não me faça desistir da gente Parece bem E dona da razão Na sua sorte você também É a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá Um jeito de ganhar na discussão Tá cansada de dizer Mas você sabe que eu amo você Tira o pé do chão Eu tô cansado de pedir pra você Dar o braço a torcer Hoje eu tô aqui Mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente E dona da razão Pra sua sorte você também É a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá Um jeito de ganhar na discussão Dona da razão Pra sua sorte você também É a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá Um jeito de ganhar na discussão Tá cansada de dizer Tá cansada de dizer Mas você sabe que eu amo você Vem! Amor Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom E lembra da gente no seu quarto no breu De paixão do seu edeton Que não vim! Vem! Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom E lembra da gente no seu quarto no breu De paixão do seu edeton De paixão do seu edeton Que não vim! Vem! Vem! Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Vai ver quando a pede bater Quando essa pede bater Vai ver que sua sede É de nós E vai ver quando a pede bater E o açúcar que tem É só do meu amor Que coincidência, oh! Eu sozinho e você só Porque a gente não se amarra Um no outro dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tenho uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta ao meu por favor Se não se visse da fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu É assim Você terminou com ele Tá chorando Quer água com açúcar Ou o meu amor E se eu te contar Que a água acabou E o açúcar que tem É só do meu amor Que coincidência, oh! Eu sozinho e você só Porque a gente não se amarra Um no outro dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tenho uma opção melhor Vem! Antes de desistir do amor Tenta ao meu por favor Se não se visse da fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu E pra cantar comigo Eu chamo ela Emelita Tenta ao meu por favor Simba! Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Cê não aprende mesmo, hein? Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém Ele se liga pra você Te usa e joga fora Para de se enxergar e se iludir O que cê tá passando Já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Ele tá! Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Cê não aprende mesmo, hein? Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém Ele se liga pra você Te usa e joga fora Supera Para de se enxergar e se iludir O que cê tá passando Já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Simbora Simbora A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás As mãos ele pisa Então já que é assim Se por aí eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Essa bagaça Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Se por aí eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer Nessa bagaça Quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Simbora, simbora! O que os olhos não veem, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem, não é maldade É que tem tanto bem bonito na cidade E eu tô, minha flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda Que o meu amor é amor de quenga Eu não quero que você se prenda No meu amor é amor de quenga Eu sento, tu sente, eu sento, tu sente Eu sento, tu sente, assim a gente Eu sento, tu sente, eu sento, tu sente Eu sento, tu sente, assim a gente O que os olhos não veem, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem, não é maldade É que tem tanto bem bonito na cidade E eu tô, minha flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda Que o meu amor é amor de quenga Eu não quero que você se prenda No meu amor é amor de quenga Eu sento, tu sente, eu sento, tu sente Eu sento, tu sente, assim a gente Eu sento, tu sente, eu sento, tu sente Eu sento, tu sente, assim a gente Deixa comigo então Tira o pé do chão Eu nunca imaginei que amar alguém assim Eu amo o teu jeito, teu beijo, teu cheiro Amo o teu sorrisinho Foi Deus quem te mandou pra mim E eu vou te amar até o fim E o coração é todo seu E o seu coração é meu Quando estou com você eu esqueço de tudo Sou a pessoa mais feliz do mundo Eu faço o que for pra ter o teu sorriso Dona da minha vida é tudo o que eu preciso Quando estou com você eu esqueço de tudo Sou a pessoa mais feliz do mundo Eu faço o que for pra ter o teu sorriso Dona da minha vida é tudo o que eu preciso Eu nunca imaginei que amar alguém assim Eu amo o teu cheiro, teu beijo, teu jeito Amo o teu sorrisinho Foi Deus quem te mandou pra mim Eu vou te amar até o fim Eu vou te amar até o fim Meu coração é todo seu E o seu coração é meu Você vem Quando estou com você eu esqueço de tudo Sou a pessoa mais feliz do mundo Eu faço o que for pra ter o teu sorriso Dona da minha vida é tudo o que eu preciso Quando estou com você eu esqueço de tudo Sou a pessoa mais feliz do mundo Eu faço o que for pra ter o teu sorriso Dona da minha vida é tudo o que eu preciso Como é que é? Vem! Aô seu tratorista Tô precisando desse teu serviço Não se preocupe, não vai dar polícia O valor que me cobrar eu pago tribo Só você pode me ajudar A acabar com o meu problema Vamos por a casa abaixo É moleza esse esquema Joga essa casa embaixo o tratorista Se o Ricardo quiser ele que invista E faça outra casa pra essa bandida Joga essa casa embaixo o tratorista Não vou deixar nada pra essa bandida Porque ela acabou com a minha vida Não deixo nada pra turistar E pra mulher que eu amava Construir uma linda casa O terreno é da mãe dela Eu não posso levar nada Ela se aproveitou de mim Desprezou meu coração E na casa que era nossa Ela quer morar com o rigadão Joga essa casa embaixo o tratorista Se o rigadão quiser ele que invista E faça outra casa pra essa bandida Joga essa casa embaixo o tratorista Não vou deixar nada pra essa bandida Não vou deixar nada pra essa bandida Porque ela acabou com a minha vida Não deixo nada pra turistar É seu carnaval 2020 É Lanzinho Com um sorriso cativante Esse perfume que confirma Que não tem jeito de fugir mais Desse amor que eu sinto aqui Talvez esteja exagerando um pouco Mas eu sei lá quem vai saber Talvez tenha sido esse seu toque Só sei que pertenço a você Não sei se isso é amar Só sei que assim você me tira o chão Se é assim ou não Pode falar Pois só você pode me salvar Como é que é? Coração em chamas É isso que eu sinto Eu corro esse medo Se for pra seguir hoje E se for errado Vou nos chamar de perdidos Mas desde que falem Não tem ouvidos Agora te chamo Pra dizer te amo Me dei a você Na sua decisão Chego a direção Coração em chamas Coração em chamas Com um sorriso cativante E esse perfume que confirma Que não tem jeito de fugir mais Desse amor que eu sinto aqui Talvez esteja exagerando um pouco Mas eu sei lá quem vai saber Talvez tenha sido esse seu toque Não sei se isso é amar Só sei que assim você me tira o chão Se é assim ou não Pode falar Pois só você pode me salvar Coração em chamas É isso que eu sinto Eu corro esse medo Se for pra seguir hoje E se for errado Vou nos chamar de perdidos Mas desde que falem Não tem ouvidos Agora te chamo Pra dizer te amo Me dei a você Na sua perfeição Perco a direção Coração em chamas Coração em chamas Valeu! Muito obrigado gente! Tchau! Tchau! E aí